Fala, meus amigos e minhas amigas! Finalmente o suspense terminou. Terminou com a eleição de Rodrigo Pacheco, reeleito, reconduzido para a presidência do Senado Federal, agora no governo Lula. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, foi a posse dos deputados federais e senadores eleitos, agora na eleição de 2022, e consequentemente eleição para a mesa diretora da Câmara e eleição para a mesa diretora do Senado. Em relação à Câmara Federal, nenhuma novidade. Artulira, vitorioso, apesar da candidatura honrada de Chico Alencar do PSOL, mas lamentavelmente ele conseguiu aí uma frente ampla. Espero que o Artulira não obstacule em nenhum momento o governo do presidente Lula, pelo menos se nós pegarmos pela entrevista que ele prestou à Globo News, ele não vai obstacular. E eu não ficaria surpreso se ele anunciasse apoio à Lula nos próximos meses. Em relação ao Senado, foi aí onde os bolsonaristas fizeram um verdadeiro carnaval nas redes sociais, afirmaram de forma mentirosa de que o Rogério Marinho, que foi ministro de Bolsonaro, havia virado o placar em relação ao Rodrigo Pacheco. Existiu uma preocupação em relação à traição, haja vista que o voto é secreto, mas deu tudo certo. Terminou a eleição com o Rodrigo Pacheco com os 49 votos que foram tão anunciados durante a última semana pela mídia corporativa. Pacheco vai ajudar o presidente Lula. Essa eleição foi tão importante, mas tão importante, que nós pudemos citar aqui um exemplo claro. A ex-primeira-dama do Brasil, que quer ser candidata a presidente da República, a senhora Michele Bolsonaro, retornou ao Brasil, esteve no Senado Federal apoiando o Rogério Marinho, ligou para o Bolsonaro, colocou o Bolsonaro para falar com os senadores. Dizem que ela ligou lá para o ex-presidente fracassado do Brasil, que está em fuga, foi para os Estados Unidos, está com medo da cadeia. Ela ligou e colocou o telefone no Viva Voz para que os senadores pudessem ouvir a fala do ex-presidente fracassado da República, Jair Bolsonaro. Eu acredito que a vitória do Pacheco trouxe alívio para o Palácio do Planalto, especialmente para o presidente Lula, que não mediu esforços para garantir a vitória dele, de Rodrigo Pacheco. É bom que nós falemos o seguinte, Lula até agora só conseguiu vitórias no parlamento. Primeiramente com a PEC de transição, depois com os diálogos que se avançaram com o presidente Artulira, depois com a derrubada do orçamento secreto, o executivo voltou a ganhar força, muita força, Lula agora pode comandar tudo. E agora com a eleição do Rodrigo Pacheco fica sacramentada a liderança do petista. E se alguém ainda tinha dúvidas em relação a uma figura pública que está aí na ativa há 50 anos, depois dessa eleição do Pacheco, ninguém tenha dúvidas em relação ao poder de articulação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto é que o Lula nem arriscou. Ele mandou que os seus ministros renunciassem dos cargos para voltarem ao Senado, votarem em Pacheco, e depois eles retornam. Há exemplo de Carlos Favreau, Flávio Dino, há exemplo de Welton Dias, há exemplo de Renan Filho, que é ministro dos transportes, e há exemplo de tantos outros. É isso. A vitória de Pacheco foi a vitória da democracia. Um forte abraço a todos vocês, e a luta continua.